Seguimos para o sul do país agora, mais de 50 pacientes precisaram ser transferidos às pressas após um incêndio atingir um hospital em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isadora Aires tem detalhes pra gente. Luciana, boa tarde pra você. É isso mesmo, esse incêndio aconteceu na noite dessa segunda-feira e 58 pacientes precisaram sair do hospital. Eles foram transferidos para diferentes unidades de saúde aqui de Porto Alegre a depender da gravidade do seu caso. Esse incêndio aconteceu no prédio anexo do hospital, então hoje mesmo, nessa terça-feira, esses pacientes devem voltar a ser atendidos no Hospital Independência, dessa vez no prédio principal. Os bombeiros demoraram cerca de uma hora para conter o fogo e ninguém ficou ferido. Depois, hoje pela manhã, por volta das 15h para as 8h, um novo foco de incêndio aconteceu no mesmo lugar. Novamente, os bombeiros conteram o fogo em cerca de 15 minutos. De acordo com a instituição, o PPCI, o plano de prevenção e proteção de combate a incêndios estava em dia, então agora as causas do incêndio vão ser investigadas. Luciana. Obrigada, Isa.